Abertura 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 Boletura Abertura Célacion Abertura Abertura Estou seguindo a canal do meu amigo Cristiano Bartó Auxa, os segurosos, só alegria, desviados navegando Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi e o Raul Raul Grosso. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Obrigado pessoal pela audiência. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Eu estou seguindo o canal do meu amigo Cristiano Guadopi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E eu sou índio do Acre, diretamente do Acre do Brasil. Estou participando do canal do meu amigo Bandoque e Rao Chao Segura Firmes que a floresta está descendo nesse rio. E Rao Chao Segura Firmes. A floresta está tudo lindo. E Rao Chao. O índio do arco, passando de um barco para o sangueiro. Segura Firmes. O índio do arco, passando de um barco para o sangueiro. Segura Firmes. Abre um barco para descer. Segura Firmes. E Rao Chao. E Rao Chao. E Rao Chao. E Rao Chao. Meu amigo Bandoque. E Rao Chao. Só alegria. Esse barco vai descer e transporte daqui. Abre um barco para descer e a beleza do sangueiro. Abre. Abre. Obrigado.